O peão Ray Lanphier estava apaixonado por sua chefe, a viúva Belle Gunness. Case-se comigo, Dona Belle. Ray, eu não sei o que te dizer. E como Ray não conseguia conquistar a mulher que amava, ele tomou providências mortais. Ray foi condenado e mandado para a prisão. E após quase um ano preso, Ray ficou doente, muito doente. E é aí que esta história teve uma virada estranha. Eu não queria morrer sem contar a verdade para alguém, xerife. Pode contar, Ray. Foi Belle, xerife. Foi a ideia dela fazer o que fizemos. Ela pedia para eles irem à fazenda e levarem todo o dinheiro. E eu não sei como ela conseguia, xerife, mas eles levavam. Bom, o jantar é às seis horas, o café às cinco e o almoço ao meio-dia. Alguns até faziam seguros de vida. E ela punha veneno na comida deles. Você não a conhecia, xerife, como eu. Você não sabe do que a Belle era capaz. O que houve? Não gostou da comida? Ela roubava todo o dinheiro deles. Ela matou eles, xerife. Todos eles. Tudo o que eu fazia era ajudar com os corpos. O que Ray disse faz sentido para o xerife. Isso porque Esla e Helgalin tinham pedido para o xerife ajudá-lo a achar seu irmão. Bom, ele foi visto a última vez na fazenda Ganes. Ele também recebeu essa carta da Belle Ganes. Ela diz, caro Andrew, sua esposa o espera. Quero muito conhecê-lo. Venha pronto para ficar para sempre. E havia muitos corpos. O que você achou aí, Danny? Tem um monte de ossos. Olha, parece que tem vinte e seis fêmures, xerife. Mas esses não eram os ossos dos porcos abatidos na fazenda. Continua cavando. Eles eram humanos. Andrew, Helgalin e doze outros homens foram mortos, esquartejados e enterrados na fazenda de Belle. Belle estava apaixonada, mas não por homens. Ou por Ray. Não. Belle estava apaixonada pelo dinheiro que era levado à sua fazenda por seus pretendentes. Belle sabia que não podia continuar com seu esquema sórdido por muito tempo. Então ela criou um plano de fuga. Um bem bizarro. Boa tarde, Belle. A primeira parte do plano era fazer Ray levar a culpa. Eu não me sinto segura, xerife. Ele está maluco. Eu acho que ele vai surtar. A segunda era fácil. Convencer Ray de que se ele fizesse o que ela mandou, eles fugiriam juntos e se casariam. Ray não devia ter acreditado, mas ele estava disposto a qualquer coisa para poder ficar com Belle. Mas foi aí que Belle ficou diabólica. É aqui. Bom, eu já te mostro a casa, mas vamos ver o celeiro primeiro. Lembram do corpo achado no incêndio? Aquele sem a cabeça? Bom, para a terceira parte do plano, Ray tinha que achar alguém para ser o corpo. Ele contratou uma governanta. Uma governanta que por acaso tinha a mesma altura e peso de Belle Gunness. Ai, porquinhos. São bonzinhos. Esse é o nosso celeiro. É pequeno, mas é o bastante. Ah, ele é ótimo. É aqui que cortamos os bichos abatidos. Bacas, porcos, frangos. Esses animais. Tem algum problema com isso? Não, imagina. É aqui que cortamos os bichos abatidos. 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 É aqui que cortamos os bichos abatidos.